Doramas Doramas vídeo de notícia e hoje temos uma homenagem especial para Silvio Santos Você vai descobrir porque ele tem muito a ver com Japão, Coreia Também falamos um pouco sobre um ator que praticamente perdeu tudo por causa do vício na bebida E ainda Doramas novo chegando Quer saber tudo sobre mais polêmicas? Vem comigo que eu te conto depois a vinheta Estamos de volta Doramas e a gente já começa nesse vídeo contando sobre o Ajayun Muita gente não gosta desse ator por conta de uma treta, uma polêmica pesadíssima em sua carreira Vocês sabem que mais recentemente ele esteve no Dorama, chegou a hora da verdade Incrível que tem resenha aqui no canal, você pode conferir Entretanto, a vida dele não foi fácil Apesar de estar sempre ali com o pezinho nos melhores Doramas Que foram exibidos desde quando ele estreou Ele, infelizmente, cometeu um grande erro e não cuidou muito bem da sua saúde não Mas recentemente ele veio a público e contou um pouco da sua história Na verdade, o lado que acometeu o seu divórcio e porque a vida dele acabou desmoronando Doramas, olha só Lembra que aqui no canal tem um vídeo falando dos novos casais Daqueles que se separaram e aqueles que saíram dos Doramas para a vida real? Pois é, ele faz parte dessa listinha porque ele se casou com uma atriz do K-Pop dos Doramas Justamente nessa época quando eles filmaram o Dorama Blood ou Sangue Que também está na Netflix Fizeram muito sucesso, foi um casal queridinho lá para o lado de 2016 Se relacionaram, de fato se casaram, porém o divórcio chegou em 2019 Acontece que o divórcio tem a ver com as bebidas, a bebedeira E vocês sabem que na Coreia é um tanto quanto complicado quando a gente fala de bebida alcoólica As pessoas nos próprios Doramas elas bebem até cair E conta-se que isso é um reflexo de fato da sociedade coreana Entretanto, Coreia está atenta e vem Doramas por aí para poder tratar um pouco mais essa situação Mas falando especificamente do Rajayun, esse ator explicou mais recentemente Que por conta do divórcio, que se deu muito por conta dele ser uma pessoa que bebia bastante E chegou até a ser divulgado aí na mídia Que enquanto ele estava bêbado ele acabava assediando outras mulheres Mesmo que por telefone, apesar dele ter desmentido todo esse fato O casamento dele acabou terminando de fato ali por pouco tempo depois Quatro anos aproximadamente de relação, de casamento Depois do divórcio o ator acabou confirmando que ficou dependente de suplementos Porque ele já não tinha muito dinheiro e conseguia fazer apenas uma refeição E a demais parte do salário dele, daquilo que ele tinha guardado com seus trabalhos de televisão De Dorama, ele usava mesmo na bebida Ele precisou de muita terapia, muita ajuda para poder sair dessa E só mais recentemente que ele voltou como um astro dos Doramas E a gente sabe que muita gente ainda tem o pé atrás quando a gente fala de algum trabalho dele Em 2019 eu assisti o dorama dele The Love with Flowers Ou O Amor com Fales, incrível, da MBC Uma comédia divertida com toques de romance Fala sobre beleza Tem também o toque das bebidas Tem vício inclusive Outros tipos de transtornos Eu fiquei um pouco mais curioso sobre a vida dele Mas só mais recentemente ele voltou a brilhar E de fato agora ele conseguiu forças Apesar de mais recentemente ter chocado os fãs com uma aparência revelando que teve bulimia Acabou sofrendo também por causa do alcoolismo Perdeu muito peso Precisou se tratar E diariamente uma das refeições dele era só suplemento Porque ele não conseguia nem comer direito doramas Pois é Isso é um fato que aconteceu com o astro dos Doramas E parece que a Coreia está de olho em situações como essa Apesar de que mais recentemente a gente viu De uma atriz que interpretou um astro do K-Pop A Kwonanju Lá no Dorama da Diva da Ilha Deserte Inclusive tem resenha aqui no canal Mostrando como ela perdeu tudo por conta da bebida Porque ela não conseguiu se controlar A Coreia está de olho em trazer essa perspectiva um pouco mais aprofundada Através do novo Dorama Que a princípio tem o nome de A Bebida e o Senso Comum Acontece que vai trazer pra gente fatos de uma família Onde todos são viciados em bebidas São alcoólatras A nossa protagonista é um ícone lá do Girl Generations Joyce Wong vai brilhar o lago do Gong Mi-gyun Nesse Dorama que a princípio vai contar pra gente Que ela vai fazer de tudo pra poder também deixar de ser uma pessoa alcoólatra Até que ela vai encontrar um médico que vai acreditar nela E vai fazer de tudo pra que ela saia dessa Vai ajudá-la E sim, pode ser que role um romance entre esses dois Dorama confirmadíssimo da TVN Que tem aí previsão de chegar pra gente em 2025 Uma história que com certeza vale a pena entrar nesses streamings da vida E que venha com dublagem até o final do vídeo de hoje Inclusive vocês vão saber de surpresas que estão chegando por aí Doramas E se a gente falou de divórcio Tem ator que diz que não pretende se casar É o caso do Lee Don Luke O eterno aposão Que também é o cefador lá de Goblin E vejam só Recentemente ele deu uma entrevista Na verdade com uma certa constância essa informação aparece na mídia E ele já afirmou mais de uma vez Que a vida dele está tão boa, tão tranquila Ele está tão acostumado em viver trabalhando Em viver pra sua família Em estar acomodado Em se sentir bem Que ele não consegue mais se apaixonar Bom Vocês sabem que ele já namorou a Suzy E tem alguns anos que ele não tem nenhum relacionamento sério Pois é Um ato do Dorama que conquista o coração de muitas das meninas É um homem que não está disposto a abrir o seu coração para o amor Porque ele diz que isso leva tempo Ele está cansado pra isso E usa suas energias de fato Para poder viver bem Entregando bons personagens Também entregando um pouco mais aí Do seu amor para os próprios fãs E é isso que ele diz que vai fazer É polêmico o Doramas Mas não está muito longe da realidade Que também tem sido mostrado aí nos Doramas De pessoas que não pretendem se casar Se relacionar Mas vocês sabem que os Doramas Eles acabam dando aquele toquezinho especial E mostram que as pessoas que não querem se apaixonar São justamente aquelas que caem aí Em um romance inesperado Como é o caso do novo Dorama da Chimina Sim, estamos falando de uma estreia Confirmadíssimo para a Amazon Prime No próximo 26 de agosto E o melhor de tudo Vem com exibição simultânea E dublagem simultânea Olha só Namorar com colega? Casar com colega? Eu não preciso de nada disso Recebeu até um novo nome Os Ganhos do Amor É isso mesmo A gata Ela vive para o trabalho Não quer saber de romance Mas a empresa dela Vai fazer uma promoção Isso mesmo Vários projetos Vão ser analisados Porém Existem algumas características Para que esse projeto De fato Consiga ser promovido Ou liberado Para a fase de análise E uma delas É que tem que ser casada Isso mesmo A pessoa que vai apresentar Tem que ter a sua própria família Obviamente Isso vai trazer Um bônus Se você me entende A respeito Do salário Da pessoa que for promovida Com esse projeto A gata Vem fazer de tudo Inclusive Vai aprontar Aquele contrato De casamento Com uma pessoa que conhece Ela muito bem Um amigo que trabalha Na loja da esquina Da sua empresa Pois é Mal esperava ela Que esse homem Vai mexer com o coração Dela É isso mesmo Doramas Se você também Assim como eu Vai assistir esse Dorama E quer episódios comentados Aqui no canal Já deixa aqui embaixo Aproveita Deixa o seu like Se você está gostando Desse vídeo de notícias Misturado com os Doramas Que vem por aí A nossa perspectiva Da Doramalandia Porque setembro Promete muito Doramas E em breve Vai ter listinha Contando dos novos Doramas Que vem por aí E sim Nós não podemos deixar Esse vídeo aí de lado Sem contar para vocês De uma homenagem especial Você deve até estar Se perguntando aí O que que tem a ver Silvio Santos Com Japão Coreia Doramas Pois é Tem sim Doramas Lá para o ano de 2018 Uma rede de TV japonesa A TBS Inclusive tem inúmeros Doramas Lá na Netflix Ela veio para o Brasil Por conta de uma curiosidade Eles descobriram que O dono de uma grande emissora De TV Inclusive tinha o seu próprio programa Dentro da TV Comandava muito E ainda Dava dinheiro ao vivo Para as pessoas E isso chocou os japoneses Se você assim como eu Amador ama as histórias Japonesas Leve actions Séries de heróis Sabe que Tem um toque de bizarrice ali Apesar de tudo É divertido É interessante Tem romance E é uma história diferentona Sempre diferentões Eles também Queriam descobrir Como é ser diferente Nos outros países E eles descobriram Justamente Silvio Santos Infelizmente O ícone da cultura pop Principalmente quando a gente Fala da TV brasileira Nos deixou muito Recentemente E essa TV Recordou Quando vieram aqui Para o Brasil Inclusive no próprio Programa que estava Sendo gravado Inclusive também Representaram É reviveram o meme Jogando dinheiro Na própria plateia Lá no programa do Japão Foi uma belíssima Homenagem Inclusive a gente Deixa aqui Esse agradecimento Ao SBT Que também está de olho Nos doramas E vocês sabem No mais SBT Já tem até um filme Disponível Tem algumas séries Tokusatsu Também disponíveis E dizem por aí Que tem mais novidades Chegando E nós vamos contar Sim para vocês Doramas Mas por enquanto é isso Doramas Em breve Estaremos de volta Com muito mais Então fiquem ligadinhos Aqui no canal Até a próxima Um grande abraço Um abraço para todos E tchau